Salve Maria, salve José, Jesus Maria, eu vos amo, salva aí almas. Esse vídeo eu já peço agora, de antemão, para que quando você terminar de assistir, você possa compartilhá-lo. Você possa passar para mais pessoas, para mais contatos. Por quê? Porque esse vídeo contém uma série de mensagens de Nossa Senhora, mensagens importantíssimas. Não foi uma, não foi duas, não foi três, foram várias mensagens que Nossa Senhora nos deu, na verdade fazendo vários apelos para o dia 31 de dezembro, na sua passagem, na sua transição para o dia 1º de janeiro. Então, serão uma série de mensagens que Nossa Senhora tem dado, tem insistido, tem reforçado em cada uma dessas mensagens um pedido que ela quer que nós façamos nessa passagem do dia 31 de dezembro para o dia 1º. E são mensagens muito importantes que com certeza farão a diferença. Nossa Senhora, uma série de momentos diz que estamos vivendo nos tempos de grande tribulação, da grande purificação, dessas provas que estamos passando. E Nossa Senhora, ela pede muito que nós façamos, então, determinados pontos que serão desenvolvidos ao longo desse vídeo. Então, por isso que eu peço, assista esse vídeo até o final. É longo esse vídeo, é longo, mas é muito importante porque contém mensagens da própria Nossa Senhora. E ela tem feito esses vários apelos porque essas mensagens são muito importantes. Então, eu convido você, assista esse vídeo e depois passe adiante. São mensagens muito importantes. E que mensagens são essas que eu vou ler, que eu vou comentar? São as passagens do chamado Livro Azul, o Livro do Cenáculo. E se você ainda não conhece o que é o Cenáculo, o que é o Movimento Sordotal Mariano e o Livro Azul, eu convido você a conhecer, porque ele é maravilhoso, é poderoso, com um vídeo que está aqui embaixo na descrição, ensinando como fazer o Cenáculo, o que é o Cenáculo, quais as quatro grandes promessas que acompanham aqueles que fazem o Cenáculo. Então, eu deixo aqui embaixo na descrição, para que se possa conhecer mais, porque é precioso o Cenáculo. São várias mensagens que Nossa Senhora deu ao Padre Gobi. E entre essas muitas mensagens, nós temos algumas que Nossa Senhora deu para o dia 31 de dezembro, na sua passagem para o dia 1º de janeiro. Vamos começar, então, com algumas dessas mensagens. Então, a primeira mensagem é do dia 31 de dezembro de 1977. Se chama O Fim de um Período. Nossa Senhora diz, Durante este ano que está para acabar, eu pude deter o castigo, graças às orações e aos sofrimentos de muitos dos meus filhos. Ou seja, o ano de 77 estava acabando, e Nossa Senhora disse que ela conseguiu deter o castigo, graças às orações e aos sofrimentos dos seus filhos. Então, como é importante, primeiro ponto, nós nos doarmos cada vez mais no sentido das orações e dos sacrifícios, entregando a Nossa Senhora, porque, deste modo, ela conseguirá deter o castigo. Nós estamos vendo aqui essa mensagem, chama O Fim de um Período. Nós estamos agora num período muito conturbado, de muitas tribulações, de muitas dificuldades. E como vai ser importante cada oração, cada sacrifício que nós oferecemos à Nossa Senhora? Principalmente, já iniciando este ano, nessa passagem, como será importante as nossas orações? Porque, por meio delas, Nossa Senhora poderá deter, amenizar os castigos que virão nos momentos seguintes. Agora, uma segunda mensagem do Livro Azul do Cenáculo. se chama Mãe Dolorosa e Preocupada. Mãe Dolorosa e Preocupada, do dia 31 de dezembro de 1994. Nossa Senhora disse, Filhos prediletos, passai comigo, na oração e no recolhimento, às últimas horas do ano. Então, nós estamos vendo como é importante a oração, para que nós entregamos a Nossa Senhora, para que ela possa impedir e amenizar os castigos. E Nossa Senhora pede, a gente vai ver que não é somente nessa mensagem, que nós comecemos as nossas orações, já nas últimas horas do ano, nessa passagem do dia 31 para o dia 1º. Quantos, Nossa Senhora está dizendo, passam esses momentos no meio do barulho, de vozes e de imagens, que vos impedem de compreender a gravidade e os perigos iminentes do tempo em que viveis? Então, quantos acabam passando esse momento tão importante de oração, no meio das vozes, da agitação, do barulho e das imagens? Só preocupados, às vezes, com televisão, só preocupados com barulheira. E acaba dessa forma, Nossa Senhora diz, não compreendendo a gravidade e os perigos deste tempo que estamos vivendo. Porque acaba amenizando, acaba sendo como se fosse um alienador, distraindo, dispersando de toda a situação caótica que estamos vivendo. Nesses sinais dos tempos, nós somos enganados pelos barulhos, pelas essas vozes. E Nossa Senhora diz, eu sou a mãe dolorosa e preocupada. Eu sou a mãe dolorosa por ver essa pobre humanidade tão afastada do Senhor. Eu sou mãe preocupada porque as minhas intervenções extraordinárias que eu realizei para vos conduzir à conversão e à salvação não foram acolhidas nem seguidas. Como fareis agora para vos salvar do grande castigo que chegou? Se rejeistastes tudo que a Mãe Celeste vos ofereceu para a vossa salvação, sou mãe preocupada porque o tempo dos últimos acontecimentos chegou. Então, nós estamos nos tempos desses últimos acontecimentos. como Nossa Senhora fala deste grande castigo. Mas Nossa Senhora quer nos salvar. Por mais que nós estamos o tempo inteiro falando não, não dando-nos atenção, não dando-nos ouvidos para as mensagens de Nossa Senhora, como ela mesmo disse, que ela várias vezes fez intervenções extraordinárias quanto as aparições que Nossa Senhora não nos deu e as pessoas não seguiram os seus pedidos. Nós pegamos, por exemplo, Lourdes, Nossa Senhora falando para rezar o terço, em Fátima, falando do seu Imaculado Coração, do terço, dos cinco sábados, ninguém ouvindo, da Minéria Milagrosa, as pessoas não usando a Minéria Milagrosa, enfim, quantas aparições e as pessoas não seguindo. Nossa Senhora é preocupada, dolorosa, como mãe, porque ela está vendo os seus filhos se jogando na perdição, em pecados e mais pecados, e cada vez mais se colocando em risco de danação eterna. E por isso ela pede que nós possamos fazer, atender os seus pedidos e passar esses momentos com ela, como que vai ser importante nós estarmos com Nossa Senhora na passagem do dia 31 para o dia 1º. Vamos agora para a terceira mensagem. Terceira mensagem também do dia 31 de dezembro, só que agora é de 1990. Se chama As Gotas de Minhas Lágrimas. Nossa Senhora começa assim a mensagem. Recolhei-vos comigo em oração de adoração e de reparação para passar as últimas horas deste ano que está para terminar em um ato de profunda intercessão. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, desse recolhimento em uma oração de adoração e reparação. Mas Nossa Senhora fala para terminarmos o ano em uma profunda intercessão. Rezai para pedir a salvação deste mundo. Entrastes nos tempos fortes da purificação. Os sofrimentos deverão aumentar para todos. Olha só. Entrastes nos tempos fortes da purificação. Os sofrimentos vão aumentar para todos. Rezai comigo nessas últimas horas do ano que já está para acabar. Então, Nossa Senhora faz esse pedido. Ela, como mãe, nos alerta mais uma vez. Estamos vivendo em tempos delicados. Os tempos fortes da purificação. Os sofrimentos vão aumentar. Mas ela, como mãe, nos fala isso não para nos amedrontar, não para nos deixar inseguros. Mas justamente ela fala dos perigos, mas ela nos fala o que nós devemos fazer. uma mãe, né, nos fala, nos alerta, mas também nos mostra o que deve ser feito. E ela fala, rezai comigo nessas últimas horas do ano que está para acabar. Olha como importante passar esses últimos momentos do ano em oração. Os últimos momentos do ano e o começo deste ano que está para começar. Como são momentos importantes para nossa oração. E Nossa Senhora fala em ato de profunda intercessão devemos interceder. Nessa mensagem mesmo. Pedir pela salvação deste mundo. Pedir pela salvação das almas. É um momento, né, reze lembrando de cada uma das pessoas. Você mesmo, seus familiares, seus amigos, os sacerdotes que você conhece. Enfim, reze, reze por aqueles que já estão no caminho da graça, né, para que perceberem, para que possam se salvar. Aqueles que estão em estado de pecado, para que possam entrar na graça de Deus, rezar por todos. É um momento de lembrar um por um por um, mas em oração. Porque, né, a gente lembra muito, né, é muito, estamos na moda de mandar mensagem, né, a gente vai mandar mensagem pelo WhatsApp, vai mandar mensagem pelo Instagram, vai mandar mensagem não sei por onde. E só lembrando, né, mas, ah, tal, tal, por mais que a gente fale, não, feliz ano novo, tal, 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 que seja um ano assim, 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 é importante que nós estejamos com Nossa Senhora e entregando essas pessoas que nós, né, estamos pensando, mas entregando para Nossa Senhora, para que ela interceda. Não somente nós falando com as pessoas. Você pode mandar mensagem, né, não estou falando para não mandar mensagem. Você pode, mas nesses momentos, né, dessa mudança de ano, entregue para Nossa Senhora. Depois você mande a mensagem, mas entregue primeiro para Nossa Senhora cada uma dessas pessoas. Como fará a diferença? Mais uma mensagem de Nossa Senhora agora, no dia 31 de dezembro de 1986. 31 de dezembro de 1986. Nossa Senhora diz, Rezai para invocar o Espírito Santo, a fim de que possa realizar o mais breve possível o prodígio de um segundo Pentecostes. Então, neste momento, né, nessa passagem de ano, é importante rezar para o Espírito Santo. Então, nós estamos vendo várias mensagens da Nossa Senhora e ela está usando um cronograma do que deve ser feito. Então, nós devemos, como a senhora disse, interceder, passar com ela em recolhimento, em oração, em intercessão, rezar para o Espírito Santo também, que possamos, neste momento, estar unidos ao Espírito Santo, reze uma oração ao Espírito Santo para que possa acompanhar este momento, que com certeza vai frutificar, vai aumentar ainda mais as graças que vão vir deste momento tão importante. Mais uma mensagem do dia 31 de dezembro, 1995. O grande sinal da Divina Misericórdia. Nossa Senhora diz, filhos prediletos, passei comigo as últimas horas deste ano que está para terminar. Mais uma vez, se Nossa Senhora está sendo, está sempre pedindo que nós passemos as últimas horas com ela do ano, é porque é muito importante. Se ela faz questão de estar sempre lembrando este ponto, é porque é muito importante. Vê de quantos passam essas horas na dissipação, nos divertimentos, esperam um novo ano numa atmosfera pagã, muitas vezes numa ostentada transgressão da Santa Lei do Senhor. É verdade, né? É só a gente tentar pensar, imaginar, ou ver as imagens depois, quem acompanha, quanto divertimento vazio, uma atmosfera pagã de festa do final do ano e, quando não, uma transgressão aos mandamentos, né? Quando não, pecados e mais pecados. Vós passai essas horas comigo na oração e no silêncio, na meditação de minha palavra. E aqui Nossa Senhora convida, convido todos a se consagrarem ao meu coração imaculado. Então, Nossa Senhora está pedindo, mais um ponto para a gente elencar. Nós vimos, então, interceder pela salvação, nós vimos de rezar pelo Espírito Santo e agora Nossa Senhora pede uma consagração ao seu coração imaculado. Por quê? Porque no fim o imaculado coração vai triunfar. Então, que nós possamos estar dentro do imaculado coração de Maria. Estar unido a ele. Porque assim também nós triunfaremos diante deste mundo que está desabando e está em perdição. Nossa Senhora disse a importância disso, porque olha o que ela disse. Assim eu vos ofereço o refúgio seguro que a Santíssima Trindade vos preparou para esses tempos tempestuosos da grande tribulação e da prova dolorosa que chegou para a igreja e para toda a humanidade. Nossa Senhora, então, mais uma vez faz questão de nos lembrar. Estamos no tempo da grande prova para toda a humanidade, para a igreja. um tempo de grande tribulação. E o que devemos fazer? Buscar o refúgio no coração imaculado de Maria. E Nossa Senhora quer que nós passemos esse momento do dia 31 com ela, com ela, invocando o Espírito Santo e depois nos consagrando ao seu coração imaculado. Então, faça uma oração de consagração, uma oração bela de consagração imaculada. consagre você, consagre a sua família ao imaculado coração de Maria. Procure refúgio, procure acolhimento nesse coração tão bondoso, maternal de Nossa Senhora. Como vai fazer a diferença no ano que virá para o próximo ano? Que diferença vai fazer você consagrado ao coração imaculado de Maria? Que bênção será? E agora vamos para a última mensagem que eu selecionei sobre este momento tão importante que Nossa Senhora fez questão de enfatizar tantas vezes. Prostrai-vos comigo uma mensagem do dia 31 de dezembro de 1991. Prostrai-vos comigo em ato de profunda adoração a Jesus Eucarístico. A sua presença real entre vós na Eucaristia, custodiada com amor em todos os sacrados da Terra, é luz no caminho, conforto no cansaço, bálsamo para as feridas, alegria na dor, paz na tribulação, é a aurora que dá início a um novo dia da vossa existência humana. Então, a Senhora diz nessa mensagem prostrai-vos comigo primeiro em adoração. Nós possamos, mesmo em casa, mesmo em casa, estarmos em adoração ao Santíssimo Sacramento, ao próprio Jesus que está lá. Que nós possamos estar em adoração, fazer uma comunhão espiritual e adorar Jesus que está nos sacrários. que nós possamos pedir para o nosso anjo da guarda nos ajudar a adorar a Jesus em todos os sacrários do mundo. Imagina só que maravilha passar este ano, essa passagem deste ano para o próximo, para o seguinte, em uma profunda adoração. Quantos sacrários não estarão abandonados sem ninguém? Quantos sacrários não estarão sem nenhum adorador? esquecido. Jesus, o rei do mundo, abandonado, solitário. Então, que nós possamos, com o nosso anjo da guarda, pedir para ele nos ajudar a estar em adoração a Jesus nos sacrários. Padre Gobi, que recebeu as mensagens de Nossa Senhora, que estão aqui contidas no Libra Azul, ele gostava muito da ejaculatória. Seja amada e adorada a todo momento. Jesus no Santíssimo Sacramento. Como é importante, vamos fazer atos de adoração a Jesus no Santíssimo. Graças e louvores a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Nós possamos nos colocar em adoração neste momento. Em adoração a Jesus que está no Sacrário. Jesus que está no Sacrário por nosso amor, que nós possamos retribuir um pouquinho neste amor neste momento. E Nossa Senhora continua. Prostrai-vos comigo em ato de grande agradecimento por todos os benefícios que vos foram concedidos pelo amor e pela providência do vosso Pai Celeste. Prostrai-vos comigo em ato de grande agradecimento. Ou seja, grande agradecimento. É momento, neste período, de agradecer. Agradecer. Agradecer a Nossa Senhora por tudo. Por tudo. Por ter nos mantido na fé. Por ter aumentado a nossa fé. Pela nossa vida, pela nossa família, por tudo que nós temos, por tudo que realizou, por tudo que nos livrou, por tudo que nos tirou, por tudo que nos colocou, enfim, por tudo. Cada um saberá fazer o seu agradecimento. Um grande agradecimento. Não é somente obrigado Nossa Senhora. Realmente, agradecer. Um dia só no céu, nós saberemos tudo o que foi feito por Nossa Senhora, pelos anjos, pelos santos, pelo Sagrado Coração de Jesus por nós. Todas as graças que nos foram dadas. Então, nós possamos ser gratos. A gente não sabe tudo, mas é o que nós sabemos que nós possamos agradecer. E agradecer também, muito obrigado Nossa Senhora por tudo que vós fizeste, que eu não sei, que eu ainda não sei, que eu ainda não consegui enxergar, que eu não consegui ainda perceber, mas que tudo que com certeza que foi feito por sua intercessão foi para o nosso bem. Então, que nós possamos agradecer. Então, adorar a Jesus, agradecer por tudo que Jesus nos deu pelas mãos de Nossa Senhora. E terceiro, prostrai-vos comigo em ato de intensa reparação pelas inúmeras ofensas ao Espírito do Pai e do Filho que geme em vós com os gemidos inenarráveis. Então, também pedir reparação. Quantos maus se andam cometendo no mundo? Quantos pecados? Quantos pecados? Pecados veniais, espalhados, normalizados, sedimentados na sociedade, pecados imortais que abundam quantos pecados? Então, pedir reparação, pedir perdão. Meu Jesus, meu Jesus, perdão, meu Jesus, pedir perdão e reparação, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas, Nossa Senhora, me ajude, esteja comigo, São José, esteja comigo para pedir perdão, para pedir reparação pelos pecados que foram feitos ao Santíssimo Sacramento, ao Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria, Coração Cacitíssimo de São José, quantos pecados contra o Santo Nome de Deus, quantos pecados contra a pureza, quantos pecados contra as crianças, aos jovens, quantos pecados? Então, que nós possamos, resumindo tudo, Nossa Senhora pede, é muito importante passar estes momentos com ela, passar esta transição, deste ano que está acabando para o ano que se inicia. é extremamente importante, segundo Nossa Senhora, nos ensinou passar com ela, oferecer a ela, pedir a sua intercessão pela salvação, pedir para que Nossa Senhora, através do Espírito Santo, rezar para o Espírito Santo, nos consagrar ao seu coração imaculado, para que ela possa interceder, nesses tempos de purificação, nesses tempos de grande tribulação, nesses tempos do castigo que cada vez mais se aproximam, que nós possamos pedir a sua intercessão, que estejamos nós, nossos familiares, no refúgio do seu coração imaculado, possamos adorar a Jesus neste momento, com a ajuda do nosso anjo da guarda, agradecer por tudo que tivemos, pedir perdão e reparação, por tudo que nós fizemos e pelo que o mundo faz, ao sacratismo, coração de Jesus, uma colaboração de Maria, coração de São José. Eu queria muito pedir, eu sei que o vídeo ficou longo, mas eu queria pedir para que você compartilhe, é um pedido de Nossa Senhora, nós vimos aqui quantas mensagens, eu peguei só algumas, Nossa Senhora, ela insiste, se ela insiste é porque é importante, é extremamente importante, então compartilhe este vídeo, se puder, não só compartilhe, divulgue essa mensagem para quem você conhece, para os seus familiares, para os seus amigos, conversando, falando, mandando mensagem, para que nós possamos nos unir muito nesses momentos tão decisivos na passagem indiana, e nós conseguimos realizar um pouquinho do que Nossa Senhora nos pede, com certeza serão muitas graças, serão muitas bênçãos, como Nossa Senhora disse, ela consegue interceder para aliviar, para tirar os castigos, que virão, e que possamos então estar junto, passar juntos, neste momento, em oração, atendendo aos pedidos de Nossa Senhora, Nossa Senhora, rogai por nós, e que nós entreguemos, esse final de ano, o ano que vem, e toda a nossa vida, a ela, para que ela possa interceder na melhor forma, por nós, salve Maria, salve José, Deus Maria, e eu vos amo, salvai almas. Quero apresentar o meu novo livro, Santificai-vos, um livro inédito no Brasil, que mostra qual oração, a devoção, que deve ser feita, em cada um dos 365 dias do ano, um livro para ajudar na santificação diária, garanto o seu, o link está aqui embaixo, na descrição do vídeo.